Pois é meus queridos, Dead Cells está com a gente desde 2017 Ou seja, são 6 anos nesse roguelike que evoluiu muito durante o tempo E o que ajuda a manter um roguelike vivo é ter bastante conteúdo para você poder rejogar Até porque é isso que um roguelike se propõe a ser Você jogar e jogar e jogar e jogar de novo para ter sempre partidas diferentes E coisas interessantes para você fazer em cada uma dessas partidas E para manter o jogo vivo, a Motion Twin criou várias DLCs Sendo hoje um total de 4 DLCs A quinta eu não vou contar que é a Rise of the Giant Que ela é gratuita, então todo mundo pegou ela, então nem vou considerar como uma DLC E o intuito das DLCs, além de trazer mais conteúdo, bosses e tal, variedade Faz com que o jogo tenha uma longevidade maior Porque traz mais conteúdo e a gente pode rejogá-lo de formas interessantes Mas o que vocês me questionam muito é Vale a pena comprar as DLCs que a gente tem aí hoje? Qual que eu devo comprar? Compro todas? Não compro? Tô com um orçamento baixo? O que eu devo fazer? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre cada DLC E no final das contas eu vou dar a minha opinião de qual é melhor Com base no preço e com base também no conteúdo em si Não se esquece de deixar o seu like pra fortalecer Se inscreve e ativa o sininho nas notificações Pra você não perder os próximos vídeos aqui no canal E vamos falar sobre isso aqui agora Vamos começar pela primeira DLC Que veio depois da Rise of the Giant Que como eu falei anteriormente não vou falar sobre ela Porque ela é gratuita e todo mundo já tem ela A Bad Seed é uma DLC que ela pega ali o começo do game Então ela traz dois mapas, um boss, vários itens novos Então armas, habilidades, skins, inimigos novos Algumas mecânicas diferenciadas E também temos o boss da Mamatik Eu falei sobre mecânica diferenciada Vocês devem estar pensando Que tipo de mecânica diferenciada é essa? Bom, é o único boss que você pode esquipar do jogo É a Mamatik Você pode fazer um pacto Você pega um garoto cogumelo Faz o pacto ali antes de sair do pântano E pronto, você esquipou o chefe Tem umas mecânicas um pouco diferenciadas E é basicamente isso que é a Bad Seed Em seguida nós temos a Fatal Falls Que é uma DLC ali pra você jogar no mid game Que é naquela metade da partida Então depois do primeiro boss Você tem mais duas fases Também com algumas mecânicas diferentes E também um chefe A mecânica diferente no caso aqui É a Fatal Falls Que você consegue pegar armas lendárias com mais facilidade Você sabe como é que é o esquema hoje em dia Qual que é o meta As armas lendárias dominaram o meta atualmente Então é sempre bom você ter armas lendárias E a DLC do Fatal Falls ajuda muito nisso Ambas as DLCs Bad Seed e Fatal Falls Trouxeram um mini chefe ali Ou um elite diferenciado Uma é a carrapata e a outra é uma estátua que desperta Que fica guardando ali as armas lendárias Então assim como a BR de Seed A Fatal Falls traz dois mapas E uma batalha de chefe Além de diversas armas Inimigos novos ali Específicos daquele bioma E é basicamente isso Agora a DLC da Rainha Ela traz uma coisa um pouco diferente Dessas duas outras que eu falei Primeiramente ela traz apenas um mapa De diferente Então a gente tem o barco Depois tem uma batalha de chefes Então é uma batalha de três chefes Que você vai enfrentar eles ali ao mesmo tempo E depois vem a Rainha Essa é basicamente a diferença E é uma DLC que vem no final de uma partida E ela também traz uma mecânica diferenciada De você encontrar ali um tesouro Dentro do navio pirata ali E também um cenário completamente diferente Essa mecânica Essa boss fight diferenciada Antes de você chegar na Rainha Que tem os três chefes Então é uma mecânica diferente Onde você a cada nível que você progride Nessa boss fight Você vai encontrando mais inimigos Então começa com um Depois dois E finaliza com três Se enfrenta os três Depois você batalha contra a Rainha E também essa é uma DLC Que já é late game Que é no final da partida E isso é muito importante ressaltar Vocês saberem Onde estão situados Essas DLCs Porque alguns vão querer Diferenciar o começo Outros vão querer diferenciar O meio da partida Outros vão querer diferenciar o final E outros vão querer diferenciar Toda a sua partida Então você pode fazer uma run Só de DLCs O que deixa bem mais interessante o jogo Caso você esteja enjoado Dos conteúdos que você já Usufruiu até agora E por fim A gente tem a DLC do Castlevania Que logo mais vai chegar Pro mobile aí O pessoal vai poder se divertir Que ela tem também Uma mecânica diferente Todas elas tem uma Mini história Ali envolvida Obviamente Mas ela é bem interessante E ruim ao mesmo tempo Comparado com as outras As três anteriores Que eu falei Custam 10 reais Pelo menos na Steam Eu não sei qual é o preço Em outras plataformas Mas elas são Mais baratas Comparado com a do Castlevania Do Castlevania No PC custa 30 reais Que no caso É 3 vezes o valor Que a gente já está acostumado De pagar nas DLCs E ele tem uma mecânica diferente Que é o seguinte Você pode começar a partida Já na DLC do Castlevania Então você começa ali Na parte de fora do castelo Depois você é dentro do castelo E por fim você encontra Um dos chefes Que é a morte E aí acabou a DLC A outra forma De você acessar a DLC É depois Da Guardiã do Tempo Você vai encontrar uma porta Você vai acessar De novo O castelo O castelo vai ser um pouco maior Tem um mini chefe Nesse castelo Que é a Medusa Depois você vai enfrentar O Drácula E depois a versão Ultimate do Drácula A versão transformada dele Num morcegão gigante Inclusive é uma boss fight Muito boa Então basicamente Essa é a mecânica Da DLC do Castlevania Que me incomoda um pouco Eu gostaria muito De jogar a DLC completa Em uma única partida Seria pra mim O mundo ideal Inclusive acho que tem Uns mods que fazem isso Mas é adquirida De forma oficial E também A DLC do Castlevania Traz um conteúdo maior Então mais armas Traz alguns inimigos Ali Diferentes E outros que são Só rei skins Dos inimigos Que a gente já conhece Então não tem Tanta novidade assim Mas tem várias referências Ao Castlevania Então pra quem curte Muito o New York Castlevania É uma DLC Muito boa Uma coisa que vale Ressaltar também É que todas as DLCs Tem trilhas sonoras Únicas E a do Castlevania Tem vários reworks De trilhas sonoras Antigas E também tem as clássicas Que você pode colocar Lá Nas opções Do jogo Agora falando de preço Três DLCs As que eu citei Ali no começo Custam dez A do Castlevania Custa trinta Se você está pensando Em escolher uma DLC Pelo preço Então Eu tenho pouco dinheiro Eu quero comprar uma DLC Eu quero comprar A mais barata Que tiver Qual que eu recomendo pegar De cara Eu pensaria Na Fatal Falls Por causa do conteúdo Que ela traz Pelas fases Icônicas Que ela tem Eu acho Que são mais interessantes Bonitas As armas Que ela traz Também são muito boas E facilita muito Você conseguir Ter armas lendárias Ainda mais Esse novo meta Nas armas lendárias Depois Se eu fosse escolher Uma outra DLC Para pegar Eu pegaria A Queen And The Sea Pelo impacto Que ela tem Pelo conteúdo É bem legal Você poder interagir Com a rainha É muito massa E por fim Eu pegaria A Bad Seed Agora Se for em questão De conteúdo Qual eu pegaria Por causa do conteúdo Em si Então Eu pegaria Primeiro a do Castlevania Depois eu pegaria A Fatal Falls Depois a da rainha E a Bad Seed Agora No geral O que eu recomendaria Pega na promoção Um pacote E pega todas as DLCs Você não vai se arrepender Você vai ter conteúdo A rodo Se você gostou Do que você viu No Dead Cells Comprando as DLCs Você vai gostar mais ainda Porque como eu falei Um jogo que tem Mais longevidade Um roguelike Que tem mais conteúdo Ele vai mais longe E você consegue Se divertir mais E ter mais Formas de jogar Agora em questão Das que eu mais gosto As minhas favoritas Fica em primeiro lugar Castlevania Fatal Falls Queen And The Sea E Bad Seed Nessa ordem Em questão de gosto Por questão Do visual Das músicas Icônicas Dos inimigos Das armas em si Então eu listaria Nessa ordem As DLCs Agora me fala O que você achou do vídeo Comenta aí Qual que é a sua DLC Favorita E se você já tem Todas as DLCs É isso aí Tamo junto Antes que eu tô no próximo vídeo Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau